Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma entendimento de que a interrupção da prescrição ocorre somente uma vez para a mesma relação jurídica. O caso analisado teve origem em embargos à execução opostos por uma construtora diante da cobrança de R$ 367 mil relativos a seis duplicatas mercantis e as despesas de protesto. A devedora alegou a prescrição do crédito sustentando a incidência de prazo trienal. Nas instâncias ordinárias, os embargos foram julgados improcedentes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul entendeu que após a interrupção pelo protesto, a propositura de demanda judicial interromperia o prazo novamente. No STJ, a devedora alegou que não seria possível interromper o prazo mais de uma vez, independentemente da distinção doutrinária entre interrupção judicial ou extrajudicial. A terceira turma deu provimento ao recurso especial para julgar procedente os embargos à execução. A relatora ministra, Nancy Andrigue, destacou que com o objetivo de evitar a perpetuidade da incerteza e insegurança nas relações jurídicas, o novo Código Civil inovou ao dispor, de forma expressa, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez. A ministra explicou que, embora o ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor seja uma causa interruptiva do prazo da prescrição, que é de três anos, na hipótese de duplicata, este já havia sido interrompido com o protesto dos títulos. Como a citação na ação declaratória não produziu nova interrupção, A execução foi ajuizada fora do prazo, razão pela qual a terceira turma extinguiu a ação de execução.